Fala galera do canal Felipe Marinhos, vim aqui dar um recadinho pra vocês Já está no ar o primeiro vídeo do canal Tindim, o link está aqui na descrição Então você que gosta das doideiras, que curte os vídeos de desafio com o físico gênero Os vídeos que eu faço do marombeiro que é marombeiro, das maluquices, das coisas mais loucas do planeta Você que gosta de doideira, se inscreva nesse canal aqui O canal Felipe Marinhos vai ser mais direcionado pro público que quer treinar, que quer se desenvolver Cala a boca O público que quer treinar, que quer se desenvolver, que quer dicas de treino, de dieta, de preparação Dia a dia, preparação de atletas, minhas preparações, voltadas todas para o mundo fitness Então esse canal vai ser mais centralizado agora em dicas Em coisas que vão ajudar vocês a desenvolver na questão fitness Musculação, treinos, esportes Então eu quero deixar mais centralizado esse canal pra isso Então por isso eu criei o canal Tindim Então clica aqui na descrição, o primeiro vídeo já está no ar Então clica lá pra você ver Coloca um takezinho do primeiro vídeo aí, caro de não Eu vim fazer uma pergunta pra vocês aqui O que você faria se você vai na casa do seu namorado Primeira vez, primeira vez você está indo lá, visitar, conhecer a família E aí começa a te dar aquela Ai, ai Começa a dar aquele boom, você vai no banheiro e descarrega Aí você descarregou lá E aí você vai ver, pum, acabou o papel O que você faz? Então se você quer ver o vídeo completo Clica aqui no primeiro link da descrição Se inscreva no canal Tindim E você vai acompanhar as doideiras que eu vou estar fazendo nesse canal O próximo vídeo será postado a partir de 3 mil inscritos Então se inscreva lá se você quer ver mais vídeos de doideira Mais vídeos de maluquice Se inscreva também no canal do Diário O link está aqui na descrição também Você que quer acompanhar meu dia a dia mais de perto Clica aí, se inscreve que você vai estar acompanhando meu dia a dia Segue nas redes sociais também Felipe88Marins no Snapchat e no Instagram E não esquece de deixar aquele like maroto nesse videozinho aqui também Porque merece, né parceiro? Pô, tamo junto galera Mais uma vez, obrigado e é nóis Tindim 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 Tindim